Música Fala galera, beleza? Hoje eu vou fazer o unboxing do Nokia Lumia 730 DualSIM Então vamos lá, começando pela caixa, que é bem básica, vocês vão ver, 730 Então basicamente é isso, vamos puxar o selinho Puxem, puxem, puxem Sente a emoção, é assim que ele vem, pega essa caixa lá Então aqui vem o aparelho, ele vem embalado desse jeito Não com essa cordinha que eu coloquei Então, puxando aqui nós temos apenas o carregador Por que a Naga fez isso, hein? Vai economizar, por isso que é tão barato assim Então nós temos uns manuais de instruções rápido É, basicamente é isso Então vamos para o aparelho Ó que bicho bonito, ó Vamos puxar isso aqui Ele vem dentro desse plástico aqui Ó, coisa linda Então, deixa ele parar Bonito não? Bem fino, 8.5mm De espessura Então é uma tela de 4.7 polegadas A HD Já tinha ligado ele Vamos pôr a senha É, então basicamente é isso Ó Uma tela é OLED Ó o ângulo de visão, ó Que é bem bonito E tem uma câmera frontal de 5 megapixels Então vamos ver, analisar As primeiras impressões Sobre ele Ó, bonito, ó Firmando com o Lumia 630 Bonito, ó Filme em Full HD ambas as câmeras O flash é bem forte Já tem até uns jogos aqui Ele é quad-core Cortex A7 Um giga de RAM Roda toda a loja Vamos ver a Lumia Denim O que ela traz De novo Comandos de voz Barra de navegação Ó, ó Vocês fizeram aí Ó, nós podemos esconder o botão Para quem não gosta do botão Ó, ó Uh, escondeu Em qualquer aplicativo ele esconde Então, basicamente é isso Câmera traseira de 6.7 megapixels Com flash LED Câmera Z É muito bem acabado o aparelho Bem bonito Parece bem resistente O volume é bem alto Câmera limpa É, então basicamente é isso, galera Se gostaram do vídeo Deixe seu like, favorita Inscreva-se no canal E até o nosso próximo vídeo Tchau 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 Tchau